Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Olha só que interessante. E é esse o motivo do nosso vídeo de hoje. O Tribunal Regional Federal, tem um Tribunal Regional Federal que lançou um edital de concurso para técnico, inclusive para técnico, falando de nível médio. Mas a pergunta que se faz é, mas espera aí, não tem uma lei que diz que modificou o nível médio para técnico? Não existe? O nível médio para técnico acabou? Técnico agora não tem que ter nível superior, professor? Mas como é que está essa história? Vou aqui tentar conversar contigo e explicar o que esse TRF fez e aí a gente vai trabalhar com esse tema aqui de contexto, tá bom? Fique até o final, você vai gostar, tenho certeza, vai conhecer os meandros de concurso público, o que eu chamo de intestino do concurso público, vai entender mais uma faceta do mundo do direito e do mundo do concurso público, tá bom? Fique até o final. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Corte, trabalho com preparação de alunos para concurso público, sou advogado, filósofo, escritor e sou concurseiro tradicional, com quase 50 concursos pela frente, já fui servidor público e tem uma série de coisas aqui embaixo para você. este livro aqui, está descrito aqui embaixo, tem um conteúdo especialmente preparado lá no Grand Cursos para você, grátis inclusive, está tudo aqui embaixo os links, tá bom? As minhas redes sociais, minha biografia, está tudo aqui embaixo. Se você quer passar, tem que olhar, passar em concurso público, tem que olhar aqui embaixo. Dê like e comente, se é de lei, deixe o seu gosto aí, o seu gostei. Inscreve-se no canal, destrave o sininho, seja membro do canal também, é importante. E claro, me coloque nas suas redes sociais. Hoje já somos uma pequena comunidade aqui no YouTube e estamos crescendo cada vez mais. Vamos lá então agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, contra todos os ventos. Vamos lá, gente, deixa eu localizar aqui para vocês, estou olhando aqui e vejo que muita gente tem dúvidas em relação a um concurso. A VUNESP é uma banca tradicional lá de São Paulo que está ganhando foros, que está ganhando ares de nacionalidade, já está, digamos, fazendo muitos concursos interessantes e é preciso que você conheça melhor essa banca, afinal de contas, e ela provavelmente, provavelmente vai cuidar do seu concurso aí. Mas então, ela lançou, claro, não ela, porque ela é um instrumento, lançou-se um concurso muitíssimo interessante, gente, para o Tribunal Regional Federal. Deixa eu só ler aqui o edital do TRF3. O TRF3 abriu um concurso para técnicos e analistas, até aí tudo bem, é da regra do jogo, só que é o seguinte, o edital do concurso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região gerou dúvidas entre os concurseiros, os candidatos, por conta do requisito de escolaridade. Afinal de contas, técnico, lá no edital, está escrito que precisa ter o ensino médio. Mas peraí, que confusão é essa? Não tem uma lei que diz que técnico agora, para tribunais da União, tem que ter nível superior? Lembra disso? Então, exatamente isso. Então, o edital foi publicado com vagas para técnicas e analistas e essa dúvida levantou-se. Aí, deixou muita gente com o pulgo atrás da orelha. É possível concorrer, então, tendo nível médio? Afinal, o ministro do Supremo Tribunal, Edson Fachin, agora em junho, negou seguimento a uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava a exigência de diploma de nível superior para o cargo de técnico judiciário da União. Então, portanto, essa alteração de escolaridade para a exigência de graduação para técnico foi mantida. Mas peraí, professor, e por que ela está no edital? Agora que vem o X da questão. Muita gente que tem o nível médio diz, então, eu vou me inscrever e depois eu recorro à justiça e tudo mais. Acontece que o edital do concurso TRF3 menciona, pasmem, pasmem, eles deram uma escorregadinha aqui, menciona duas escolaridades para técnico, tanto nível médio quanto diploma de nível superior. Então, se você vai concorrer a técnico, imaginando que vai tentar dar um jogo de corpo, alguma coisa assim na banca, a resposta é não, o concurso TRF3 não é para nível médio, técnico nível médio. Olha só, eu já vou ler aqui, é o seguinte, essa instabilidade jurídica na administração, porque coloca duas escolaridades para um cargo que é o de técnico, é justamente porque provavelmente o TRF ficou com medo que de repente colocasse nível médio e aí tá, o Supremo não falou nada, ou não colocasse nível médio e aí o Supremo falou alguma coisa, entendeu? Essa diferença, discrepância é que deu xabu. Mas, de volta a dizer, não tem nada a ver com nível médio. Olha só que interessante, você precisa colocar óculos aqui. Olha que interessante, estou trazendo aqui o edital do TRF3. Então, tem vários cargos, blá, 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 e aí chega no de técnico. Temos vários técnicos, vários cargos de técnico. Nós temos, ó, eu vou falar um por um e a gente vai dissecando a escolaridade, que são os requisitos exigidos e você vai entender melhor esse vídeo. Ó, então técnico judiciário, área de especialidade, administrativa, especialidade, agência de polícia judicial, que é o que cuida da segurança no prédio e das autoridades, provavelmente, do TRF3. Isso para a sessão judiciária do Mato Grosso do Sul, técnico judiciário, na especialidade de polícia judicial. É só cadastro de reserva. Olha o que precisa ter requisitos exigidos para o policial judicial do TRF3, que deve trabalhar na sessão judiciária do Mato Grosso do Sul. Vamos lá, você vai entender a conclusão, ó. Curso de ensino médio, o que que pede lá? Curso de ensino médio ou equivalente completo, acrescido de diploma, ó. Então, curso de ensino médio ou equivalente completo. Aí, se ficasse só aí, ele falaria, tá pra mim. Então, significa que aquela lei que foi discutida no Supremo, não teria valor aqui, mas não. Olha, fizeram assim uma costura aqui para tentar passar esse negócio, ó. Curso de ensino médio ou equivalente completo, mais, então, acrescido de... Durma-se com o barulho desse. Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso superior em qualquer área de conhecimento. Fornecido por instituição de nível superior, ambos reconhecidos pelo MEC e também, neste caso específico, precisa ter a carteira de habilitação, é a categoria B ou superior. Agora, eu te pergunto, a pessoa que faz o nível médio, passou pelo... Aliás, a pessoa que tem nível superior, passou pelo nível médio? Não é uma sequência? Nível médio, nível superior? Para que ter duas exigências de requisito? Nível médio e nível superior? Cara, pede nível superior em qualquer área e acabou. Está vendo o embrólho, a confusão? Vou fazer aqui um paralelo, ó. Um pouquinho acima, nós temos aqui o analista judiciário. O analista judiciário, como requisito, pede-se, vai direto ao assunto, ó. Diz aqui, ó. Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de nível superior, no caso aqui de direito, ou, né? Ele vai direto ao assunto, não fala, ó, tem que ter nível médio e depois tem que ter nível superior em direito. É estranho, né? Pois bem, essa confusão é explicada porque a banca, através do TRF, né, ficou provavelmente aquilo e eu estou fazendo uma ilação com medo de que eventualmente o Supremo decidisse uma coisa que ferisse aqui ao edital. Então, o edital precisou, sabe, é um Frankenstein. Tiveram que consertar aqui, ajeitar e ficou melhor assim para, enfim, definir qualquer coisa. Vou continuar aqui, gente. Isso aqui, então, é de polícia judicial. Ó, também nós temos na parte administrativa agente de polícia judicial para a sessão judiciária de São Paulo, a mesmíssima exigência. Técnico judiciário, gente, polícia judicial, isso para atuar daí no prédio do TRF mesmo, mesmo, mesma coisa, ensino médio, mais diploma ou certificado de conclusão de ensino superior. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui a página, aqui. técnico judiciário. Agora, uma outra especialidade, edificações. Aqui, tem razão de ser o que eles vão pedir. Sessão judiciária do Estado de São Paulo. Então, tem que ter curso técnico e edificações completo. Aí, eu acho correto. Mas, conclusão de nível superior de qualquer área de conhecimento. Curso superior também. a outra que técnico judiciário e enfermagem para a sessão judiciária do Mato Grosso do Sul. Também acho justo, já que a enfermagem tem que ter uma especialidade de enfermagem. Mas, olha o que eles pedem. Ensino médio, equivalente completo, acrescido do curso técnico de auxiliar de enfermagem, mais diploma reconhecido em qualquer área de conhecimento por instituição de nível superior. Então, mais curso superior. O que mais? Técnico judiciário, enfermagem, mesma coisa. Informática, técnico judiciário. Nível médio, equivalente completo, só. Mais diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão de curso superior em qualquer área. Aqui não precisa ter especialidade de informática. Até confesso que nem sei se tem esse curso de especialidade, mas deve ter. Outro, informática de novo, a mesmíssima coisa. Nível médio mais nível superior. Segurança do trabalho, técnico judiciário, para a sessão judiciária de São Paulo, capital. A pessoa tem que ter curso técnico de segurança do trabalho, aqui é técnico, mais diploma de nível superior em qualquer área. Percebeu? Tentaram fazer aqui alguma coisa para passar isto aqui e aí, durma-se com um barulho desse. Pois bem, essa, segundo um professor de direito, que eu vi aí, essa instabilidade jurídica na administração e essa instabilidade é esse, opa, nós não sabemos para que lado nós vamos com esse edital, então o que nós vamos fazer? A administração pública do tribunal, a administração do tribunal, fala assim, vamos abranger as duas coisas, vamos pedir ensino médio, que vai que o Supremo diz que é inconstitucional aquela lei e daí a gente já está coberto aqui, mas também vamos pedir em nível superior, porque se o Supremo bater o martelo e falar que é constitucional nível superior, a gente já está forrado aqui embaixo no edital, entendeu por que isso? E entendeu por que muita gente me pergunta, dizendo o seguinte, ah, então eu posso fazer, é nível médio, não, infelizmente não é nível médio porque é uma casca de banana que tem aí, é nível médio mais alguma coisa, como se esse mais alguma coisa que é o nível superior não dependesse do nível médio, claro, eu sei, há algumas raríssimas exceções, inclusive com decisões do judiciário, em que a pessoa pula o nível médio e vai para o nível superior porque tem uma intelectualidade diferente, enfim, fez o vestibular, até tem, mas são casos muito específicos e casos específicos não são tratados no edital, quem trata de casos específicos são as, os pormenores do edital lá embaixo ou a própria banca tem uma comissão daí para debater isso ou a pessoa vai no judiciário e busca seu direito. A regra geral aqui é que é estranha que é nível médio mais superior, ué, por que que não bota já nível superior e boa? Acabou e pronto. Você entendeu a questão? Veja que interessante, não é? Então trouxe isso porque vejo que muita gente tem me perguntado sobre isso, se poderia de fato se candidatar a essa vaga do TRF3 como técnico tendo só nível médio afinal de contas está no edital. Pois é, não está no edital porque o edital tem um adendo que é mais curso superior. Valeu gente, espero que você tenha entendido e gostado dessa dissecação do tema que eu fiz aqui. Muito obrigado por acompanhar o meu canal, obrigado pelos comentários, sempre que eu posso eu respondo, às vezes é difícil porque é complicado o tempo para responder mas sempre estou aqui e moderando os comentários o que é muito importante afinal de contas a gente é escravo do que escreve e do que diz, inclusive na internet do ponto de vista criminal, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que escreve nas redes sociais e eu faço a moderação aqui com muito gosto. Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.